Prova isso E você volta Olha isso Olha aqui A bonhela manda bem né Ela que manda Vai Maria Delícia mesmo Maria Olha que delícia Olha que delícia Música 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 Então é conchateri Um abacaxi De 300 conchateri É isso Música 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 Ela conhece pra você. Ele tem uma de amendoim também boa. Eu conheço quase todas. Eu conheço quase todas, né? Hoje a de amendoim eu não tenho. Mas eu tenho morango, maracujá, espanhola, coco, abacadinha. Maracujá, bora. Eu tenho dois tamanhos, o pequeno e o grande. 20 ou 25 reais. 20. 25? Boa. Quer com o chuchu ali em cima? Não, não quer com o chuchu lá. É, ó. Eu não posso de nada. Eu não posso, eu já tô ruim, minha pessoa tá aí. Ah, tá, tá legal. Assim. Pode chamar, né? Cleide? Eu tô falando só a propaganda, já tomou toda. Já tomou toda. Faz uma de maracujá, tamanho grande, sem o chantilly, né? Certo. Você quer alguma coisa? Não, não gosto. Bota. Então pode pôr o chantilly, tá? Tá. Isso aí. Gleide? Gleide? Que é o tamanho normal, né? Ela é um pouquinho maior que ela. Faz uma batida de coco, tamanho grande e não faz chantilly não, tá bom? Isso, coco sem chantilly. Agora vai, agora vai despejar. Agora vai despejar. Dá-lhe, coco. Esse aqui tá em pé ali com ele, tá vendo? Tem que ver tudo. Não é. Tem que controlador, não é? É. Tem que ter ouve, vai despejar. Tem que ter ouve, vai despejar. Quer ver? Quer ver? É, tem que ter ouve, tem que ter ouve. Ela não podia te experimentar, sabe? Não, não, não é? Não, não tem custo de não ser render-a. Agora, pode ser com seu biscoito, então abacaço. Tá top? Tá top? Obrigado. Vamos lá, vamos trabalhar. Do preto. Do preto. Caraca! Opa! Chegou! Eita! O negócio é caprichado. É boa. Eu já tomei todas. Olha lá, olha lá. A que eu mais gosto é a tia chiquinho. A tia chiquinho. Aí tem gosto de tomar. Se você tomar só com canudo, vai vir só a batida. Se você for a boca, não toque. Você vai ver é tudo. É, é. E a tia chiquinho. Parabéns, parabéns. Viu? Parabéns. Caralho, show de bola. Obrigado, meu Deus. Eu já pedi um que eu já to com fome. Mas ficou bom também. Com a Nutella muda pro ovo altinho. Com a Nutella. Com a Nutella não vai ser Nutella. Ontem você colocou leite em pó, né? Nossa, que gostoso. Faz o non-stop. É dar milk shake de açaí. Com a Nutella. Com a Nutella. Com a Nutella. Com a Nutella. Que chique. 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 Vou desfilando com ele agora. Aí cai. Deixa eu ver, deixa eu ver. É. Pode falar. Ó. Tem uma batida de maracujá. Tem uma completa. Tem um chandelito que tem direito a areia do mar. Pra deixar o palco aí no campo aí. Tá bom. Então completa com a areia do mar. Isso aí. Pode ser dessa daqui que tá mais soltinha não? Tem que ser lá do mar? Pode ser da pontinha, gente. Tem que ser lá do mar. Pode ser dessa que tá ali no chão ali perto dela, né? Fechou. Foi só que trobe os hideais. Não tem mais hinten. Pode cr cicl 하지-lo. Pra Didi brigar o prédio. Pode ser km2. Perse da pontinha, cam2. Tem umapano? Caraca o sandão. Aí fica escritivo. Pode pagar. É! Merda de equipe. Respetivo, pego o barco 5. Obrigado, eu! Sim, eu que bebe mais. Você só dá pra quem bebe mais? Em casa, em casa... Com a camisa do São Paulo, eu falei, não, sem camisa. É? Eu também acho. Nós ensinamos os palmeirenses como criar o Flamengo hoje. Nossa, não tem chateada, viu? Vai, Maria, começa a batida dele aí. Eu queria, eu te vi. Delícia, meu, Maria. Olha aí, que delícia. Isso é ruim. Vou tentar. Ela aqui é a Cleide. Ela aqui é a Cleide. Que ele fica Cleide. É uma delícia. É, né? Que legal. Aí ele fala que ele manda. Você manda na mulher? Eu sou o Paulo. 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 Se você não for a filha, você abre a semana. Acabou a filha de aéreo. Agora essa história aí de que você dá o copo pra quem bebe mais. Mentira, porque quando chega lá em casa você dá o copo pra mim. Eu sou o Paulo. Eu sou o Paulo. Oi. Mandou? Vocês vão olhar aqui já. Cleide, obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, meu amor. Oi? Maurício. Maurício. Obrigado, até a Maurício. E ela e Alexandre. Alexandre. Deus abençoe, viu gente? Vai dar conta, vai dar Dagmar. Obrigado, gente. Vamos lá, trabalhar. Que pena que é... Bom, experimenta, Júnior. Júnior, confia em mim. Mas eu tenho orgulho pelo seu trabalho. Ah, obrigado. Muito bom, viu? A gente tá tentando ainda, desenvolvendo o trabalho pra poder, né? Botar comida na mesa, né? E aí a gente faz o que a gente pode, né? Pode. Acho que... Estou orgulhoso pelo seu esforço, né? Todos que acabam se empregando, né? É, provavelmente. Muito bom, obrigada, viu? Gostaram mesmo? Gostando. Então tá bom, Deus abençoe. Tá bom, aprovado. Valeu, gente. Vamos lá, vamos lá trabalhar. Vamos lá trabalhar. Olha a nossa Paulina, é isso aí. Ah, eu também. Prova aí. Muito bom. Marcos, ela tá na água. Tá bom. Beleza. Ela também está uma delícia. Muito bom. Ela tá na água. Marcos, ela tá na água. Mas ele pode tomar com a boca no copo, porque a gente tem na boca também. Ela tá na água. Pode querer. Gente, que delícia. Tá bom, tchau? Da hora. Boa. Oi. Muito top. Deus abençoe, viu? Amei. E você, cara? Boa sorte. Gente, que delícia. Parabéns. Top, top, top. É nóis. Àsas, eu tô aí, gente. Aê. Coinc�. Talvez. Eu tô lá. Alô. Há tá mais fãs. Não acontece. Só a sé. Fãs. Vão. Vão. Depois do início. Vão. Você é um ano. Não acontece. Não acontece. Você é um ano. Não acontece. Obrigado.